O Rio de Janeiro realizou o dia D de vacinação contra a febre amarela. Milhares de pessoas foram imunizadas com a campanha. Os cariocas formaram filas desde cedo nos postos de vacinação do Estado. A mobilização contou com o apoio de unidades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Em São Paulo, nem todos os postos de vacinação abriram no dia de hoje. Neste aqui, na capital, o movimento foi grande. Em piedade, foi registrada a primeira morte do ano no interior do Estado por febre amarela. A Secretaria de Saúde não informou o nome da vítima, mas confirmou que ela foi infectada na região rural da cidade.